Nesse tutorial vamos estar criando um servidor HTTP na máquina com o Node em seguida imprimindo o texto no navegador usando o Node só lembrando você pode realizar o download do código fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial você que já segue o canal e você que está assistindo o vídeo pela primeira vez não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos tutoriais Combinado? Então vamos ao tutorial Para começar eu criei o arquivo index no diretório que foi criado nas aulas anteriores sendo este é o diretório Node.js.selc esse diretório eu abri no editor de código e temos o arquivo index e nesse arquivo index primeiro eu vou carregar o módulo nativo do Node que seria o HTTP depois que eu carregar eu vou atribuir para uma variável HTTP então esta variável HTTP vai estar recebendo vou utilizar o require para incluir o módulo nativo HTTP na aula anterior criamos um módulo para o gerenciador financeiro para calcular o desconto agora eu estou carregando o módulo do próprio Node em seguida pego a nossa variável HTTP esta variável em seguida vou utilizar o create create server é usado para abrir o servidor HTTP em seguida eu quero abrir no navegador então eu preciso indicar qual é a porta que vai ser utilizada e para isso eu utilizo o listing e indico a porta que vai ser 8080 podemos observar listing eu preciso indicar a porta o número da porta e o hostname não vou indicar porque ele vai abrir o localhost só lembrando caso você esteja utilizando em outro programa a porta 8080 você não vai conseguir executar portanto você tem que usar a porta que não esteja sendo utilizada e qual é a fonte que eu retirei isso daqui vamos abrir a própria documentação do Node vou aqui em Node em seguida em documentação e vou estar abrindo a documentação da versão 10 a versão LTS abrindo a documentação temos aqui exemplos já estarei abrindo o exemplo ele apresenta como criar o servidor primeiro criar uma constante aqui ele criou uma constante HTTP está incluindo o módulo HTTP a mesma coisa conforme estamos fazendo em seguida eu estou indicando a porta se viermos ver aqui na documentação também server listing server é esta variável importante observar o listing este listing tem a porta no nosso caso foi colocado 8080 em seguida o hostname no meu caso eu não vou colocar o hostname em função de estar abrindo o próprio localhost agora eu preciso utilizar o REC de requisição e RES de retorno para isso eu estarei criando então uma nova função aqui dentro function conforme está aqui na documentação eu estarei copiando exatamente REC e RES copio aqui o nome dos dois parâmetros em seguida abro chave e fecho a chave estou criando um servidor que posso abrir pela porta 8080 e agora eu vou imprimir simplesmente uma palavra RES AND para poder imprimir a palavra gerenciador vamos tentar agora abrir no navegador e no navegador vou colocar o localhost em seguida dois pontos e a porta que atribuímos 8080 vamos ver se vamos conseguir abrir e apresentou não é possível acessar o site porque não é possível eu preciso estartar esse nosso servidor para isso vou abrir o prompt de comando chegar no diretório no qual está o projeto então na área de trabalho tenho esse diretório que foi criado nas aulas anteriores agora eu vou colocar node em seguida o nome do nosso arquivo index.js index.js enter portanto nosso servidor já está rodando vamos agora tentar abrir no navegador no meu caso ele está informando que foi bloqueado o servidor javascript eu estarei permitindo agora sim retorno aqui no navegador atualizo e já temos a palavra gerenciador então esta palavra que temos aqui gerenciador já está sendo carregada no navegador agora eu vou alterar aqui o código e vou colocar gerenciador financeiro vamos ver o que vai acontecer retornar aqui no navegador recarregar eu recarrego ele permanece gerenciador porque ele permanece gerenciador sempre que houver alguma alteração no código eu preciso restartar o servidor então eu vou dar um ctrl c para pausar então eu pausei o servidor e novamente vou colocar node index.js reiniciei o servidor vamos ver agora se ele vai imprimir correto gerenciador financeiro portanto nesse tutorial criamos o servidor create server criamos o servidor indicamos a porta e também já abrimos no navegador então eu aguardo você no próximo tutorial por hoje é isso espero que tenha gostado do vídeo caso tenha gostado do vídeo dá um like e inscreva-se no canal clicando na foto abaixo e também vai ter a sugestão de um tutorial e de um curso dê uma olhada lá no curso combinado?